O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabedio, informou que até o fim da tarde desta segunda-feira foram detidos 27 militares que participaram de um levante durante a madrugada contra o governo do presidente do país, Nicolás Maduro. Cabedio disse que a ação não foi respaldada nos quartéis do país e também informou que a operação contra o levante foi dirigida pelo próprio Maduro e não descartou novas prisões nas próximas horas. Membros da Guarda Nacional Bolivariana publicaram vídeos nas redes sociais, nos quais pedem aos venezuelanos que não reconheçam o governo de Maduro e saiam às ruas em apoio ao levante. Segundo um comunicado das Forças Armadas, eles subtraíram armas de guerra, sequestraram outros quatro agentes e depois se dirigiram a uma unidade da Guarda Nacional, onde encontraram resistência de outros militares. Após o grupo se render, as autoridades apreenderam as armas que tinham sido roubadas, assim como os telefones celulares dos rebeldes. O incidente aconteceu após o parlamento, controlado pela oposição, ter aprovado um decreto de lei que promete anistia para todos os funcionários civis e militares que não reconheçam Maduro e contribuam para restabelecer a ordem constitucional no país. Transcrição e Legendas Pedro Negri